Olá, começamos o programa de hoje falando do Cartaz do Sírio 2016. A apresentação do ícone marca o início oficial da festividade nazarena para a população. Em uma noite marcada pela coroação de Nossa Senhora na Basílica, na praça, santuários de potos aguardaram ansiosos para conhecer o cartaz desse ano. No dia em que a igreja celebra a visitação de Maria Santa Isabel, as paróquias fazem a coroação da imagem de Nossa Senhora, encerrando o mês mariano. E nesse mesmo dia, 31 de maio, a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré realiza a cerimônia da subida da imagem original ao Glória. Mas a noite não encerrou por aqui. Lá fora, na Praça Santuário, centenas de devotos aguardavam a apresentação do cartaz deste ano e até faziam previsões de como seria. A gente espera que isso seja uma coisa maravilhosa. Eu acho que vai ter aquela rosa que é do símbolo do congresso eucarístico e vai ter alguma coisa, eu tenho a impressão que é alguma coisa com ver o peso. E no momento em que o cartaz foi apresentado, a surpresa. Dona Luiz estava certa, tem o ver o peso e muitos outros ícones de Belém cheios de cor e alegria. Quando nós fizemos a escolha do cartaz, a primeira impressão que me veio no coração é de quase uma ingenuidade. Num mundo que precisa tanto do anúncio da alegria. Nosso mundo que reclama de crises, de dificuldades por toda parte. Nós não poderíamos nivelar a nossa vida pelo rodapé do pessimismo, mas ajudar as pessoas a olharem para o alto, a fazerem como Nossa Senhora que subiu para as montanhas de Judá para levar a alegria e cantou magnífica. Nós queremos que o símbolo deste ano seja o anúncio da misericórdia. Misericórdia é coração apaixonado pela fraqueza, pela miséria. Nós queremos nos apaixonar pelas nossas próprias fraquezas, mas do jeito de Deus, como aquele que cura, que transforma, que muda tudo. Portanto, as cores alegres deste cartaz querem ser como o coração das crianças, que ficam felizes com as notícias boas. Olhar para este cartaz é quase fazer um jogo de criança. E eu espero que seja assim, este jogo da alegria e da misericórdia para todos aqueles que receberem este cartaz. Há quem diga que o cartaz deste ano está do jeito que imaginou. Dona Lucie chegou a sonhar com ele. Exatamente. Desse jeito o melhor, mas está todo bonito, maravilhoso, como a Nossa Senhora de Nazaré deseja o povo. A tiragem inicial do cartaz é de 900 mil exemplares que estarão nos lares dos devotos de Nossa Senhora de Nazaré. O cartaz já faz parte do sírio há muitos anos. E nesse ano, de modo muito especial, quando Belém completa 400 anos de história e de evangelização, ele não poderia estar mais representativo. Foi uma surpresa muito bonita e de uma inspiração que vem de Deus. Porque pensando assim, em todos esses elementos que estão presentes ali, a gente vê Belém representada nos seus pormenores mesmo. Os casarões antigos, a Torre do Veropeso, as duas igrejas que se destacam na história desse povo, que é a Basílica de Nazaré e, antes de tudo, a Catedral Metropolitana de Belém. E a fé do nosso povo, essa fé cabocla, simples, mas muito cheia de significado, muito cheia de verdade, é uma coisa que realmente encanta. A fotografia foi feita pelo fotógrafo e engenheiro civil Aloísio D'Opaso. Um convite feliz. Foi um negócio interessante. Eu estava já deitado, eu durmo cedo e o Beto Mauro, que é meu amigo já de muitos anos, tinha me ligado, já estava dormindo. Aí tocou o telefone, aí eu atendi, eu não costumo atender telefone à noite. Aí quando eu atendi o telefone, eu disse, a Luísa é o Beto, tudo bem? Eu disse, oi Beto, tanto tempo que eu não falo contigo. Aí ele disse, olha, eu quero ser rápido e eu quero que tu me diga, tu foste escolhido para ser o fotógrafo do Sírio. Aí eu até me lembrei do evangelho de hoje, de anunciação de Nossa Senhora, que eu disse para ele, como é que vai acontecer isso? Eu não trabalho com fotografia já há muitos anos, hoje eu sou engenheiro civil. Eu trabalhei na minha adolescência com fotografia há mais de 10 anos, estúdio, casamentos, 15 anos. E o Beto disse, não, tu vai ser o fotógrafo desse ano. Eu disse, poxa, legal, eu só quero que tu diga sim. Aí eu disse, então tá, então tá o meu sim para Nossa Senhora. Atrás da imagem de Nossa Senhora há diversas obras que retratam Belém e o Sírio. Os romeiros carregando seus objetos de promessas, a catedral e a basílica que retratam o início e o fim da processão, o ver o peso, o cartão postal da cidade, as mangueiras, símbolos de Belém, a fachada dos casarões antigos que lembram o caminho por onde o Sírio passa há mais de 200 anos, e as garças, referência de que estamos na Amazônia. As obras são do artista plástico Odair Mindelo. Com certeza eu faço fazer parte de uma história do Sírio de Nazaré, que é o maior evento religioso do mundo. Saber que a minha obra vai estar exposta na casa de mais ou menos um milhão de pessoas, não só dos parênteses, mas pelo mundo todo, sem sombra de dúvidas, para mim, é uma emoção do tamanho do Sírio. Todo o trabalho de produção do cartaz é doação, e a renda arrecadada é revestida às obras sociais da basílica, entre elas, três creches que atendem hoje cerca de 600 crianças carentes. É uma gratidão muito grande, a gente pede a Deus que retribua com bênçãos e graças essa grande generosidade. Que eu tenho esperança e muita fé Que eu quero ter amor bem mais ainda Porque te amo, Senhora de Nazaré Em Altamira, a paróquia da Imaculada Conceição também fez a coroação à Nossa Senhora. As crianças homenagearam Maria, recordando a aparição aos três pastores em Portugal. Crianças, branco, rosário e a imagem de Nossa Senhora Um momento singelo na igreja, que anunciou que a grande homenagem à Maria estava por vir O grupo infantil cercou a Imaculada Conceição, saudando-lhe com uma canção A imagem ganhou a coroa posta por uma menina vestida de anjo E depois o manto O rosário também foi posto ao redor da imagem. As demais crianças depositaram flores no altar de Maria, em forma de agradecimento a ela A voz de os tirantes de mim, chorando neste barco, a irmã. E a voz da desvogada nossa, nesses vossos olhos misericordiosos, a nós do Rei. E depois deste esteiro, nos traz Jesus, bendito o grupo de vossos bem. Ó plenente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, o Amor de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Viva! Viva a nossa mãe e mãe da igreja! Viva! Amém! Tradicionalmente, a igreja dedica o mês de maio à Nossa Senhora, que apareceu no dia 13 de maio de 1917, a três crianças, no lugar conhecido como Fátima, em Portugal, em três seguidas aparições. Ela pedia que todos rezassem o rosário. Nós caminhamos com Maria durante todo o ano, mas durante este mês, a gente reforça mais a nossa veneração, buscamos mais a aproximação, rezamos o terço, fazemos uma caminhada mais próxima, com ela mais presente em nossas liturgias e nossas orações. A pequena Maria Gabriele, que coroou Nossa Senhora, sabe que no nome dela há um significado de homenagem à mãe de Jesus. O Maria é por causa da mãe de Jesus e o Gabriel é por causa do anjo Gabriel. Eu não tinha saúde e eram umas três horas da manhã, Maria me visitou no meu quarto, até então eu não sabia o porquê. Aí eu comecei a chorar e fui fazer uma outra ação, eu estava grávida de dois meses. Então é esse o nome dela, Maria Gabriele, por causa de Maria e do anjo Gabriel. E ela é uma criança muito ativa, ela é muito devota à Nossa Senhora, desde quando ela se entendeu de gente, desde os dois anos de idade, que ela reza o terço. Sempre quando se fala de Maria, é maravilhoso. Ainda na região do Xingu, as comunidades de Santa Clara e São Francisco de Assis, no bairro Boa Esperança, também celebraram a coroação à Nossa Senhora. Na São Francisco, a solenidade teve novidades este ano. Na comunidade de Santa Clara, foi preparada uma apresentação especial das crianças para a Mãe Santíssima. Com cantos e coreografias, as crianças caminharam até o altar para anunciar a coroação. Na comunidade de São Francisco, todo o espaço foi arrumado pelos próprios catequistas. O culto para a Virgem homenageou duas mães especiais para a comunidade, Nossa Senhora e uma mãe do próprio bairro, que já participa da comunidade desde o comecinho. O Anderson explica como surgiu essa ideia. Começou tudo por um trabalho feito durante um mês, com a equipe. Cada um deu uma ideia, pegamos essa ideia juntamente uma outra e queríamos montar uma coisa diferente. Porque todo ano a coroava só uma Nossa Senhora. Nesse ano, queria coroar uma mãe. Porque a nossa mãe também é Nossa Senhora para nós. Exemplo de mãe, que eu já falei um pouquinho lá em cima, é uma mãe que nos ensinou a viver hoje. E essa mãe que eu coroei, é uma mãe que está dia a dia com a gente. E através disso, também mostra que as pessoas estão afastadas, sem sentir mais a vontade desse trabalho que estão fazendo na igreja. Muitas pessoas acham que a nossa comunidade é fechada só para nós. E hoje eu peguei uma mãe da comunidade para fazer parte dessa celebração hoje. A coroada junto à Virgem era a Dona Maria da Conceição. A aposentada vestiu um manto azul e branco e ficou do ladinho da santa no altar da igreja. No momento da coroação, as crianças cantaram em homenagem às duas mães. Essa coroa vinde em santa, mãe querida. Que ela seja, ó rainha, do Senhor da eterna vida. Que ela seja, ó rainha, do Senhor da eterna vida. Desde quando eu vim para cá, está com muito tempo. A igreja era lá da Fonte do Castro, uma casinha. Participei de muito tempo. Meu filho tudo era pequeno, agora estão tudo adultos. Me senti assim, parece que eu subi. De felicidade? De felicidade, porque eu nunca tinha participado da coroação. E por todas as paróquias de Altamira, a coroação à Nossa Senhora marcou o encerramento da programação do mês de maio. O período mundialmente dedicado à Maria foi vivido intensamente na região, com homenagens à Mãe de Deus. Os fiéis chegaram cedo para a celebração e logo a igreja ficou lotada. O bispo Dom João lembrou a todo o significado da coroação de Maria, proclamando a Rainha dos Céus. Maria, a bem-aventurada, bem-aventurada é a palavra para significado, feliz, que foi elevada ao céu. E Maria está do lado direito de Deus. Que Nossa Senhora, padroeira da nossa prelazinha, padroeira da nossa comunidade, do nosso santuário, que é bendecida por nós. A imagem de Nossa Senhora ocupava um lugar de destaque no altar preparado com efeitos de tecidos brancos e azuis e flores. A imagem foi levada para bem próximo aos fiéis que, emocionados, pediam pela bênção da Mãe Maria. Música Jovens meninos e meninas vestidos de anjo entraram em um portejo alegre festivo pela igreja, anunciando o início da coroação. Outras crianças traziam palavras, lembrando virtudes da Santa Mãe. Pequenos corações também foram oferecidos à Santa pelos fiéis. A entrada do manto deixou todos emocionados. A entrada da coroa para a Mãe de Jesus foi acompanhada de mais cantoria por uma das crianças que prestavam homenagens. Música Os anjínios ocupavam os degraus do altar preparado no momento mais importante da celebração. Música Ao fim da celebração, a Ana Clara estava emocionada. A estudante caminhou até o altar trazendo o manto que cobriu Maria na coroação. Porque ela é nossa mãe, né? Mãe de Jesus, nosso Salvador. É muito gratificante, assim, porque a gente está botando o manto na Nossa Senhora, que é a nossa mãe, né? E também eu fiquei muito alegre com isso, quando me escolheram para botar o manto na Nossa Senhora. A Sandy foi quem entrou com coroa e cantou em homenagem à Nossa Senhora. De quem é estudante, sempre foi devota. É uma emoção muito grande, porque eu fui a primeira pessoa a coroar a rainha, então eu fiquei muito emocionada de poder repetir. Porque há um tempo eu fiquei sem cantar, mas graças a Deus deu tudo certo eu me cantar de novo para a Nossa Senhora. Sempre fui devota, sírio, Romaria jovem, sempre, sempre, eu faço o possível para ser, ficar mais perto de Nossa Senhora. Porque é uma emoção tão grande que não tem palavras para explicar. D. João lembra que o mês de maio é especialmente para homenagear Maria. O bispo da Prelaseia do Xingu fez a sua primeira coroação da Santíssima Altamira e diz que se sentiu muito comovido e feliz em ver todo o amor e carinho da comunidade dedicados à Maria. O mês de maio é o mês de Maria. E normalmente, no final do mês de maio, é que as paróquias, dioceses, preparam a festa da coroação de Nossa Senhora. Ela se encerra normalmente com a coroação. Mas vimos o carinho, o trabalho que todos tiveram aqui preparando essa bonita celebração. Eu fiquei realmente muito emocionado. É a minha primeira coroação que eu participo aqui na Prelasia. Esta celebração foi muito bonita. Onde nós vimos que o povo de Altamira tem um carinho todo especial por Nossa Senhora. Maria Santíssima é alguém que já está junto de Deus. E com seu exemplo, ela está sempre a interceder por todos nós. Que Maria, que foi coroada no céu, continue intercedendo e abençoando todo o povo da nossa Prelasia, do nosso Estado do Pará e, por que não, do Brasil e do mundo. Este período também é de render homenagens a Santo Antônio na Pratinha 2, aqui em Belém. A Kátia Moraes está aqui com a gente para falar um pouquinho dessa festa. Kátia, a comunidade de vocês pertence à paróquia de Santo Antônio, promove festividade a partir já dessa semana que vem. É, faz parte da paróquia Santa Afonso Maria de Ligore. Nós somos da comunidade Santo Antônio de Pádua. Agora, fale para a gente, como é que vai ser essa festividade? Olha, nossa festividade inicia dia 8, né? Com a espiritualidade, com a Vera Sampaio, vai até o dia 13. Então, essa festividade nossa, nós, é para nos arrecadar mais, né? É uma festividade não só festiva, né? É mais de união, né? Caridade, humildade. Então, em prol também fazer uma sacristia, porque a nossa comunidade é muito carente e humilde, né? Para quem já foi lá e sabe, conhece o povo de lá. Então, é divulgar, né? Para as pessoas virem participar com a gente, poder nos ajudar, né? Contribuir para essa festividade, uma festividade, assim, muito próspera, né? De amor, união, solidariedade. Porque a solidariedade também contribui muito para nós crescermos em comunidade, né? Para que as pessoas participem, fala um pouquinho para a gente dessa programação. Inicia no dia 8, ela vai seguir até o dia 13. E quais são as principais missas, as novenas? Olha, vamos ter todos os dias missas, sendo não o dia 8, porque dia 8, uma espiritualidade para a Vera Sampaio, que é a pastoral do Dízimo, né? Integrante da nossa comunidade. E dia 9, abertura com o Dom Elineu, né? O nosso bispo em mérito, né? Dom Elineu, esse bispo. E vai participar com vocês. O que a gente lembra é que a procissão de Santo Antônio não vai ser no dia 13 e sim no dia 12? No dia 12, justamente. Porque dia 13 é numa segunda-feira, né? E na segunda-feira todas as pessoas trabalham e não vão estar presentes com a gente, né? Então, até mesmo porque as ruas não estão muito boas para essa procissão, né? Então, a gente vai participar. Então, dia 12, todo mundo participa aqui, é um domingo, esse dia 11, de café da manhã, é almoço, lanche, vai ter atrações, vai ter bingo. lá mesmo, naquele espaço pequeno que nós temos. Vamos lá. Prestigiar vai ter as crianças também, que vão dançar, quadril e tudo mais. Para a gente finalizar, só divulga para a gente o endereço da comunidade. O endereço fica na Rodovia Arthur Bernardes, quilômetro 9, Rua Santo Antônio, em frente ao transporte Passarão, que é o segundo portão. Então, quem vem da Rodovia Arthur Bernardes, quem vem do início do Pé-Socorro, é o segundo portão do Passarão. E quem vem de Coraci, né? É o segundo também portão. Tá certo. Cátia, a gente agradece a sua presença aqui. Fica o convite a todos que estão nos assistindo a participar da festividade em homenagem a Santo Antônio, lá da comunidade da paróquia de Santo Afonso. Agora a gente vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Voltamos com informações da nossa arquidiocese de Belém, No último final de semana, a capital paraense recebeu a quinta edição do Congresso Nacional do Terço dos Homens, um movimento criado para aproximar os homens da igreja. Cerca de 5 mil pessoas estiveram presentes no Ginásio de Superior de Educação Física da UEPA no encerramento do evento. Vamos ver. Homens de todo o Brasil estiveram presentes no 5º Congresso do Terço dos Homens que aconteceu aqui em Belém a pedido do arcebispo metropolitano do Dom Alberto Taveira. É uma realidade de grande importância, porque todos os homens que se sentiram convocados a participar desse movimento do Terço tem sido um fermento muito importante para a vida da igreja, nas nossas paróquias, e isso vale para o Brasil inteiro. Então, nós temos hoje um grande agradecimento a Deus, porque isso está acontecendo aqui. Então, para nós significa muito, para a nossa igreja, para a nossa cidade, porque daqui deve irradiar toda uma presença forte do Terço dos Homens no Brasil inteiro. O Congresso busca fortalecer o primeiro objetivo do Terço, que é aproximar cada vez mais os homens da igreja. Com essa aproximação, nós vamos encontrar outros valores, e despertar esses valores, que é exatamente a construção de uma família melhor. O objetivo fundamental do movimento é esse. Agora, do nosso encontro aqui, o objetivo é fortalecer isso aí, dar uma força maior para isso, para que haja uma união maior na família. A expectativa foi realmente essa. Graças a Deus aconteceu isso. A situação brasileira que está hoje vivendo, uma recessão, dificuldade, temos gente aqui que veio de longe, lá de Presidente Prudente, São Paulo, mas chegou aqui. Tem gente da Paraíba, do Piauí, do Ceará, de Pernambuco. E o nosso Pará está representado aqui por gente do nosso interior, esse interior que é lindo. Vieram dos lugares mais distantes do interior, de barco, de ônibus, do seu carro. Aqui em Belém, o terço dos homens nasceu em 2006 e cresceu. Hoje, aqui no Pará, são registrados mais de 140 grupos de oração. São cerca de 14 mil homens presentes no movimento. Os nossos cálculos, a gente não tem precisão nisso aí, porque se multiplicou tão rapidamente que nós ainda não conseguimos ter um dado mais aproximado. Mas a gente imagina que esses 140 ou mais grupos, a gente tem aproximadamente de 12 a 14 mil homens envolvidos. No terço, os homens rezam as Avemarias relacionando-as aos dez mandamentos com as chagas de Jesus Cristo representadas nos cinco mistérios contemplados na recitação. O terço é a principal atividade do grupo. Nós refletimos o Evangelho e a Palavra antes de começarmos a reza do terço. Nesse momento que nós paramos essa recitação do terço, nós então abrimos os nossos corações para os outros irmãos e tiramos daquela palavra alguma coisa para a nossa vida. Naquele momento, o Espírito Santo com certeza está presente e alguns irmãos conseguem colocar coisas que vão enriquecer o coração do outro irmão que ali está presente e que às vezes foi para lá porque estava esperando alguma coisa acontecer na vida dele porque a coisa não ia bem. O terço dos homens é aberto também à participação da família e já mudou a vida de muita gente como a do casal Alivaldo e Josefa. Eu passei a ser outra pessoa aceitar as coisas como é a vontade do pai e contar pedir a proteção do Espírito Santo todo dia na minha vida ao deitar e ao levantar eu peço a proteção do Espírito Santo e isso mudou na minha vida consideradavelmente. A partir da presença do meu marido nesses encontros do terço dos homens a nossa participação da família na igreja foi muito mais constante. Então a presença do homem dos homens rezando é fundamental para trazer a família para a igreja. No próximo dia 13 a paróquia de Santa Terezinha no bairro do Jurunas em Belém fará o sorteio de um automóvel. A campanha é em prol de arrecadar recursos para a manutenção da paróquia e a realização da festividade. Para adquirir uma cartela do sorteio você pode procurar a Secretaria da Paróquia na Avenida Roberto Camelier. A nossa Arquidiocese de Belém promove um grande torneio esportivo nos dias 17, 18 e 19 deste mês. É a Copa 400 anos que vai reunir vários times das nossas paróquias. Aqui ao meu lado está o Tiago Gomes e ele vai falar um pouquinho para a gente. Tiago, é através do projeto Gorete no Esporte que já tem aí uma certa trajetória na nossa Arquidiocese. Sim, sim. São seis anos de trabalho porém vai fazer um ano agora enquanto Arquidiocese enquanto Arquidiocesano e vem trabalhando com a juventude das diversas paróquias aqui de Belém. Deixa a gente entender como é que vai ser essa Copa. Essa Copa vai ser realizada nos 17, 18 e 19 de junho. Serão 40 equipes divididas em 10 grupos de 4 sendo 8 grupos no masculino e 2 no feminino. Agora, para participar da Copa é preciso fazer toda uma preparação porque é um projeto que trabalha o esporte junto com a espiritualidade. Com certeza. Na verdade, isso foi realizado desde fevereiro deste ano com a inseritiva pelas regiões. Temos aí a presença do Padre Rangel Campos que é o nosso diretor de competições que vem nos dando auxílio nessa questão. Então, sempre acoplado à formação. Tanto é que teremos um trídeo em preparação para isso. Nos dias 8, 9 e 10 lá no Cefat todas as equipes vão estar se formando e se fortalecendo por meio desse trídeo pascal desse trídeo em preparação para este momento celebrativo da nossa juventude católica. E esse momento também ele celebra o aniversário de Belém porque é a Copa há 400 anos. É muito importante porque representa 400 anos de evangelização na Amazônia. A nossa arquidiocese ela vai ser homenageada pela juventude porque vai se fortalecer e vai dizer que estamos aqui há 40 anos evangelizando por meio da nossa igreja católica. Agora, Thiago quem quiser mais informações sobre o projeto se ainda quiser escrever algum time como é que faz para entrar em contato? Na verdade não há essa possibilidade mais. As vagas já estão todas preenchidas. Resta agora para o 2017 porque em 2016 serão as 20 que ficarão dessa Copa agora. Teremos a Copa Sírio em outubro e a Champions League em novembro. E queria também dizer que esse evento inicia-se no próximo dia 7 com o Sobão Solidário. É uma ação de evangelização e social por meio do projeto onde iremos distribuir sopa aos moradores de rua por meio do projeto. Cada uma equipe dará uma coisa uma contribuição para que nós possamos fazer. É o nome é Sobão mas não tem sopa na verdade. É feito um banquete mantemos bataparro hoje com galinha bolo. É sempre um momento também de evangelização de levar ao próximo a mensagem de Cristo. Sempre lembrando que Jesus é vivo no irmão que sofre. Então atendendo ao apelo do Papa Francisco de sairmos das nossas casas e irmos evangelizarmos. Tá certo. Obrigada Tiago pela sua presença. A gente lembra quem quiser mais detalhes é só procurar nosso arquidiocese é o projeto esportivo Gorete no Esporte. A juventude da paróquia Imaculada Conceição em Altamira pertencente à renovação carismática realizou um encontro extensivo ao retiro de carnaval que levou dezenas de jovens para fora da cidade. A ideia foi despertar os jovens a serem sentinelas na programação do dia muito louvor gincanas e partilha da palavra. O momento foi preparado pelos próprios jovens na renovação carismática católica. A saudade bateu e os jovens prepararam esse reencontro com os amigos que participaram do retiro de carnaval da RCC. A aproximação dos meninos e meninas com a igreja foi lembrada através da carta aos jovens do Papa João Paulo II. É a esses santos de calçadinhos e tênis que a igreja busca se aproximar. O Edilson é mais conhecido como Dilcínio pelos meninos que participaram do retiro e explica como se dá essa conversa com os mais novos. A gente pega a palavra do Papa João Paulo II hoje o Santos São João Paulo II onde ele convidou fez com que a juventude entrasse na igreja novamente. E ele não apenas estivesse sentado mas que ele incorporasse e sentisse da igreja. E nós no nosso movimento da Renovação Carismática o Ministério Jovem a gente vem com esse dinamismo da gente poder se divertir brincar dançar é aprofundar na palavra de Deus mas também esse estado de vida ser jovem mostrando para os outros que não é uma utopia como as pessoas pensam mas sim uma realidade o jovem ele faz a diferença não é o futuro como disse mas ele é o presente da igreja e o nosso lema é amizade nós queremos formar uma rede de verdadeiros amigos que ajudam os outros que se fortalecem nos momentos difíceis. A Giovana participou lá em fevereiro do retiro para estudantes os encontros mais descontraídos abrem espaço para que os jovens realmente se sintam à vontade para dançar brincar e cantar juntos A Giovana já estava com saudade desse clima com os amigos Ah é bem legal porque eram pessoas que nós não conhecíamos e hoje nós temos já uma grande intimidade e somos bem agitadas e nós planejamos tudo durante todo esse período do reencontro e aí nós estamos aí com o pessoal do reencontro e mais as outras pessoas que quiseram vir participar É agradável estarmos perto de Deus estarmos perto de quem nós gostamos e que nos fazem felizes A partir deste domingo tem início a festividade em honra Santa Paula Fracinete na cidade de Nova Aces O Elton José está aqui com a gente para dar os detalhes dessa festa Elton, um momento muito festivo para a paróquia a gente sabe toda a festividade Como é que é para você estar realizando mais um ano de festa? Esse ano com a graça de Deus mais uma festividade nosso tema deste ano é Santa Paula e a Divina Misericórdia e nos remete a refletir dentro da própria festividade os pontos essenciais da misericórdia Todas as noites os padres irão ressaltar em suas pregações os pontos essenciais da misericórdia e as suas obras sendo ela espiritual ou física A abertura nesse domingo mas a programação segue até semana Isso, será de domingo a partir do dia 5 de junho agora e será semana toda até o dia 12 no encerramento no outro domingo Todas as noites nós teremos bandas católicas e atrações culturais O que você destaca para a gente dessa festividade? Essa festividade é o primeiro ano do nosso paróquio e da amor está há poucos meses na paróquia que ele assumiu e conseguiu resgatar a essência da nossa festividade ou seja o prazer da comunidade em estar unida novamente está inserida os seus grupos suas pastorais e seus grupos estarem unidos em fazer uma boa festividade não só com o âmbito de arrecadar dinheiro para obras paróquiais mas principalmente o prazer de estar todo mundo trabalhando junto em prol da comunidade de Santa Paula Fracinete O dia que a gente comemora Santa Paula Fracinete é no dia 11 Fala pra gente o que vai ter no dia 11? Dia 11 de junho é o dia da nossa padroeira teremos a programação na nossa concha acústica todas as noites teremos bandas católicas a atração cultural será a Sabrina do Acordeon e no domingo dia 12 terá o nosso almoço da padroeira em honra a nossa padroeira Santa Paula Tá certo E eu aproveito a tua presença aqui para que você convide a quem está nos assistindo a participar da festividade Eu convido você a sua família você da Cidade Nova aos redores que venha participar da nossa festividade a festividade como todos conheciam antes da nossa paróquia a grande festividade de Santa Paula Fracinete as entradas serão francas todas as noites tudo grátis a entrada lá você poderá adquirir comidas típicas e regionais e o melhor de tudo você vai encontrar um âmbito de família em que todos estão juntos para trabalhar para Santa Paula e o âmbito todo o âmbito o ambiente será propício para você receber levar a sua família para a nossa festividade Obrigada Elton por as suas informações espero que todos possam participar dessa festividade agora o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural e a gente volta já em julho deste ano será realizada mais uma jornada mundial da juventude em Cracóvia dessa vez na Polônia o Demetrius Lima ele é da paróquia de Santa Cruz aqui de Belém e está com um grupo de jovens que pretendem ir até a jornada mundial da juventude de 2016 Demetrius vocês estão realizando durante o ano inteiro muita arrecadação pedindo doações para contribuir porque a gente sabe que as despesas de uma viagem como essa são altas Sim, nós estamos há pouco mais de um ano correndo atrás visto que nós fomos em 2013 para o Rio de Janeiro e participamos então nós corremos atrás depois de voltar para Belém e conseguir o recurso para ir para a jornada mundial deste ano Quantos jovens estão mobilizados para tentar ir para a jornada? Hoje nós somos cinco jovens que vamos estar representando a paróquia da Santa Cruz na Polônia E como é que está essas campanhas? O que vocês fazem para conseguir esse dinheiro? O nosso maior foco hoje é vender lanche e está indo para o Sinás fazer pedágio pedindo ali a colaboração das pessoas que passam nos Sinás Agora, como você falou vocês já foram para a JMJ no Rio Fala um pouquinho para a gente desse exemplo o que vocês trazem de lá por que vocês querem voltar a encontrar o Papa novamente? É porque é um momento único para nós enquanto jovens poder ouvir da boca do nosso pastor o Santo Padre tudo aquilo que ele tem para falar para nós enquanto jovens de caminhada que estamos perseverando Agora, falta pouco já para a jornada desse ano como é que está aí essa arrecadação de vocês? A gente já conseguiu mais de 50% da passagem falta bem pouco que a gente ainda tem alguns custos por exemplo a inscrição na jornada alimentação hospedagem que são coisas que precisam ser acertadas e quem quiser ajudar vocês como é que faz? Bom, nós temos a paróquia da Santa Cruz que fica na Bronte Barroso entre Barão do Triunfo e Angostura também nós temos uma rede social no Instagram que é o arroba peregrinos da Santa Cruz você pode estar procurando e temos também uma conta no banco que se você desejar está contribuindo conosco Agora, durante esse mês de junho continua a arrecadação porque a gente sabe que a viagem já é agora em julho Nós temos aí 51 dias contando já a contagem regressiva para ir para a jornada e nós vamos continuar até pouco pouco tempo antes da viagem para ver se a gente consegue esse recurso e poder estar indo para a jornada Tá certo, Demetrios vamos lá quem quiser quem puder ajudar os meninos eles estão na paróquia de Santa Cruz e você também tem o contato das redes sociais eu agradeço a sua presença aqui com a gente a gente deseja que tudo dê certo nessa viagem Agora, nós vamos acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para essa semana Neste domingo dia 5 Dom Alberto celebra a Missa do Crisma na paróquia Santa Maria de Belém às 7h30 da manhã e às 19h30 preside missa na paróquia de Jesus Bom Samaritano Na segunda-feira dia 6 de junho Dom Alberto celebra na paróquia do Sagrado Coração de Jesus no bairro Júlia Sefer às 19h Na terça-feira dia 7 de junho Dom Alberto celebra a missa na comunidade Querigma Na quarta-feira 8 de junho o arcebispo de Belém preside missa no Carmelo às 6h30 da manhã e às 19h na paróquia de Santa Paula Francinete Neste domingo às 6h30 da manhã Dom Irineu Romã celebra a missa na Capela Rainha dos Corações Às 11h da manhã ele celebra a missa no Encontro da Juventude em Juliano Moretti e às 19h o bispo auxiliar preside missa na comunidade Imaculada Coração de Maria na paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio no bairro da Marambaia Na segunda-feira 6 de junho Dom Irineu celebra a missa no Colégio Nazaré às 8h da manhã Na terça-feira 7 de junho o bispo auxiliar participa da missa na comunidade Menino Jesus de Praga às 19h A comunidade fica localizada na paróquia da Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo no bairro Sideral Na quarta-feira 8 de junho o bispo auxiliar preside missa no Seminário Propedeutico às 18h Na quinta-feira 9 de julho Dom Irineu celebra na comunidade Santo Antônio de Pádua às 19h no bairro do Coqueiro E vamos agora acompanhar as fotos enviadas para o WhatsApp do Notícias Pastorais Você pode mandar imagens da sua paróquia fotos do seu grupo informações da sua festividade O nosso número é 988023444 Não esqueça de enviar seu nome e o local de onde envia O Alfaia nos enviou a foto do encerramento da semana de coroação à Nossa Senhora na paróquia de São Domingos de Gusmão na Terra Firme Na imagem o paroco padre de Jauma Lopes com as crianças O Arquimimo Barroso nos mostra a Igreja Matriz de São José que acolheu os participantes do 2º Congresso Eucarístico da Diocese A Rosemilda também de Castanhal nos enviou a foto de dentro da igreja com o Santíssimo nas mãos do Monsenhor Gabriel no Congresso Eucarístico de Castanhal A Isabel Mendes nos manda o cartaz da festividade do Sagrado Coração de Jesus no Júlia Sefer e a Silvana Silva da Pastoral Familiar da paróquia de Nossa Senhora Aparecida na Pedreira nos mostra o cartaz do Encontro Matrimonial Mundial que será realizado com apoio da paróquia de Nossa Senhora de Loreto E a última notícia de hoje é que a Rádio Nazaré estará presente em mais de 100 municípios do Pará O sinal da emissora será expandido graças a nova torre que chegou em Ananindeua Vamos ver A nova torre possui 100 metros é toda em ferro galvanizado e será instalada no lugar da antiga A chegada do equipamento marca uma nova fase para a Rádio Nazaré FM Novos tempos Uma ampliação da torre significa maior alcance melhor qualidade na recepção do rádio da mensagem que a Rádio Nazaré nesses 20 anos já criou essa mania no povo católico paraense de levar a mensagem de Deus Então a gente fica feliz por esse dia tão importante na missão da Rádio Nazaré na ampliação do alcance da mensagem Para a torre de transmissão quanto maior a altura maior a cobertura Com 100 metros estima-se que o sinal da Rádio Nazaré alcance mais de 100 municípios do Pará Com a nova torre a gente vai alterar a altura da torre e alterando a altura da torre em 20 metros a gente está com 80 metros de torre e com essa nova torre de 100 metros a gente consegue uma cobertura maior porque a gente consegue ir mais longe enxergar mais longe e aumenta a abrangência da nossa cobertura Desde 2010 a Rádio Nazaré passa por um processo de digitalização e abrangência do sinal A chegada da torre conclui a nova fase da emissora Na verdade esse processo começou já há 6 anos atrás Primeiro nós entramos com o processo pedindo mudança de classe junto ao Ministério das Comunicações para que a gente pudesse aumentar a capacidade do nosso transmissor e também a amplitude da nossa torre Então no início desse ano esse processo foi aprovado nós já tínhamos adquirido o transmissor você que é da família Nazaré e participou conosco daquela campanha do novo transmissor da rádio ele já foi instalado só que ele não estava trabalhando ainda em toda a sua potência porque hoje nós vamos trabalhar com 20 quilos foi o que foi aprovado vamos dobrar a nossa capacidade de transmissão para isso a gente precisava de uma torre mais alta e que agora nós estamos agora nesse momento realizando parte desse sonho Com 20 anos de história a Rádio Nazaré FM comemora mais um marco graças a contribuição dos ouvintes Graças a família Nazaré que nós podemos caminhar sabemos que por exemplo 20 anos para conseguir mudar a torre então nós precisamos cada vez mais de pessoas que possam vir fazer parte desta família você que está assistindo esse programa pode também fazer parte da família Nazaré e ajudar o Evangelho ainda a se expandir para muitos lugares na nossa Amazônia O Notícias Pastorais vai ficando por aqui a todos obrigada pela companhia um ótimo final de semana e a gente se encontra no próximo programa até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto